Oi gente, tudo bom? Essa receita capilar é maravilhosa para alinhar os fios, reduzir o volume e conferir muito brilho. Ela deixa os fios mais lisinhos e sem frizz. Quem é cacheada também pode usar, pois essa receita define os cachos e reduz o volume. Se vocês querem saber mais sobre a receita, é só continuar assistindo o vídeo. Já clica no joinha que é muito importante para o canal e vem comigo para o passo a passo. E o primeiro ingrediente da receita são duas colheres de chá de maionese comum. A maionese é rica em vitaminas muito importantes para os fios. Dentre elas está a biotina, que age no crescimento e na restauração dos fios. E por ela ser bastante nutritiva, reduz o frizz, o ressecamento e alinha os fios, deixando os cabelos mais lisinhos e mais definidos. O segundo ingrediente da receita é uma colher de chá de mel. O mel é rico em antioxidantes. Ele age hidratando e nutrindo profundamente os fios. Terceiro ingrediente da receita é uma colher de chá de óleo de coco ou outro óleo vegetal que você tenha. O óleo de coco é um poderoso antioxidante rico em vitamina E. Ele alinha os fios e confere brilho extremo. E por último, acrescente duas colheres de sopa de máscara capilar da sua preferência. Eu estou usando essa que vocês estão vendo e eu gosto bastante. Misture muito bem os ingredientes até ficar homogêneo. E aplique a receita nos fios limpos e úmidos. Enluve cada mecha com delicadeza e aguarde 40 minutos. Depois desse tempo é só enxaguar e condicionar. Finalize como quiser. O resultado é incrível e vocês vão amar. Repita a receita uma vez por semana. A receita serve para todos os tipos de cabelos. Não guarde sobras da receita. E essa receita se encaixa na etapa de nutrição no cronograma capilar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no canal. Não se esqueçam de clicar no joinha que é muito importante. Aproveitem também para compartilhar o vídeo. Me sigam no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!